Eu estou vendo já algumas iniciativas privadas que estão fazendo vaquinha para reconstrução de ponte. A gente já viu na enchente de 2023 uma ponte que foi reconstruída por uma fração do valor que o Estado conseguiu orçar e executar em questão de semanas, enquanto o Estado previa meses ou quase anos para reconstruir. Ou seja, a velocidade e o custo para o setor privado é muito menor do que para o setor público. Então, conseguir dar vazão para que o recurso não falte, para que os privados possam operar, vai ser muito importante. Este é o Tapa da Mãe Invisível, o podcast destinado a quem eles querem ouvir ideias que abam de sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje a gente tratou sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a crise permanente, permanente não, não tão permanente, a crise das últimas semanas que continua ocorrendo e como atuar nessa crise com o Felipe Camosado. Exatamente. Felipe Camosado é administrador especialista em finanças pela URBIS e pós-graduado em liderança competitiva global pela Georgetown University. Foi sócio-diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais e primeiro político eleito do Partido Novo no Brasil em 2016. Vereador de Porto Alegre, na sequência, se reelegeu vereador e atualmente é deputado estadual. No Novo, o Rio Grande do Sul já participou de vários episódios e veio descrever para nós aqui o que aconteceu no nosso Estado. É isso aí. Vamos para o episódio. Bora para o episódio. Camosado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Tapa da Mãe Visível. Das outras vezes que nós te chamamos foi sempre com muito planejamento, muito para destrinchar alguma pauta mais de longo prazo, mas agora a gente te chamou aqui para uma pauta de curtíssimo prazo que está acontecendo no nosso Estado. Todo mundo sabe qual é a pauta, né? Está no nome do episódio. Mas seja muito bem-vindo, cara. Valeu por se disponibilizar para estar aqui com a gente, para esclarecer o que está acontecendo aí. Oi, Júlio. Oi, Paulo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Realmente um momento muito difícil para todos nós e estou à disposição para a gente poder esclarecer, dar informações e ajudar o pessoal a entender o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e como podem ajudar. Esse episódio vai ser onde vai... Eu vou colocar uma dinâmica um pouco diferente aqui porque eu vou perguntar para vocês, né? Eu não estou no Rio Grande do Sul, embora seja gaúcho, já não estou aí faz quase 10 anos. O Paulo está em Porto Alegre. Tu está em Porto Alegre também, né, Camonça? Tu está direto aí em Porto Alegre, né? Que é uma das cidades mais atingidas, né? Uma das... tem um monte de cidades atingidas, né? E eu quero perguntar para vocês o que está acontecendo, assim, né? Basicamente entender o que está acontecendo. Estamos gravando esse episódio no dia 13 de maio. Então, aconteceu uma primeira chuva muito forte há uma semana atrás. Está chegando uma nova chuva agora, né? Chegou ontem ou hoje, chegou uma nova chuva. Como é que está a situação em Porto Alegre agora, nesse momento, no dia 13 de maio? Bom, Júlio, na verdade, as chuvas fortes aconteceram até antes disso, tá? Ali nos dias 28, 29, 30 de abril, tá? Foram grandes chuvas com volumes de água que foram recordes, assim. Inclusive, dos 10 municípios com o maior volume de chuvas registrado no mundo, quatro deles estavam no Rio Grande do Sul, Santa Maria, eram um dos que estavam, se não me engano, de Santa Maria ficou, durante boa parte do tempo, como o município que mais recebeu volume de água de chuva no mundo naqueles dias. E isso fez com que a gente tivesse, depois dessas nuvens todas, com essa chuva, ela foi subindo em direção aos vales e à Serra Gaúcha, enchendo todos os rios, né? Rios da Aquari e os outros rios que fazem depois... Eles fluem para o delta do Jacuí, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, para depois ir para o Guaíba, né? E aí, a gente tem o Vale do Sinos, o Vale do Paranhana, o Vale do Traquari, o Vale do Rio Pardo e a Serra Gaúcha, né? Que tem ali o Vale do Rio das Antas. Todas essas regiões receberam um acúmulo de água que foi absurdo, e isso fez com que a gente tivesse cheias históricas que representaram aí as maiores enchentes da história do Rio Grande do Sul até então registradas. Nesse momento, Porto Alegre está passando por uma nova alta das cheias, tá? A gente teve o recorde histórico de volume de água do Guaíba, que chegou a 5,36 metros de altura, tá? Para vocês terem ideia, a grande enchente de 1941, que tinha sido a maior registrada em Porto Alegre, tinha atingido a marca de 4,76 metros, essa chegou a 5,36 metros. Aí, nos últimos dias... Em Porto Alegre, o dia mais alto foi no dia 6 de maio, tá? E nesses últimos dias ela vem reduzindo aos pouquinhos, tá? Só que ontem e anteontem tiveram grandes chuvas aqui em Porto Alegre, região metropolitana e Serra Gaúcha, então o rio voltou a subir. Nós estamos agora... Tinha chegado a cerca de 4,60 e agora nós já estamos em 4,96 e subindo, tá? Existe uma perspectiva, projeções aqui do Instituto de Pesquisas Hidrológicas da URGS que faz crer que pode-se chegar a 5,5 metros, superando inclusive os 5,36 que a gente teve, que já foi um grande dano, tá? Para você ter uma dimensão da tragédia aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Ela representa uma área de mais de 150 mil quilômetros quadrados, isso dá 20 vezes o tamanho da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, anos atrás, tá? São as maiores desastres naturais do Brasil no século XXI e já está dentre as maiores enchentes registradas no mundo, tá? Na história, desde que se tem registro de enchentes, tá? A gente foi de uma estiagem a uma cheia histórica em apenas três meses. Em 10 de fevereiro, o Guaíba estava num nível de 37 centímetros e no dia 5 de maio chegou a esses 5,36 metros, tá? Então, assim, a gente teve fenômenos muito atípicos, eu sei que algumas pessoas já estão atribuindo aí, aquecimento global, N narrativas, N teses, tá? Mas, para não entrar nesse debate, né? O fenômeno atípico que aconteceu aqui foi uma corrente intensa de vento, tá? Que é chamada aí de um cavado de pressão, levou a esse tempo instável na região sul e nós tínhamos uma área de alta pressão e alta temperatura da região sudeste que impedia que essa frente úmida, né, e mais fria conseguisse avançar para o sudeste. Então, ela ficou presa na região sul, especialmente no norte do Rio Grande do Sul, essa região de Serra Gaúcha, especialmente, e regiões desses rios que vão para Porto Alegre metropolitano, e ali ficou chovendo de maneira constante, muito volume de água que não se deslotava, né, no território. Essa onda de calor no sudeste e no oeste impediu que essa frente fosse diluída e esse corredor de umidade que agregou todo esse volume de água veio lá de cima da Amazônia, potencializando as chuvas, veio descendo pelas cordilheiras pela Amazônia. E isso está em meio a um fenômeno que é o El Ninho, né, que aquece o Pacífico, que aumenta ainda mais a umidade e, curiosamente, em 1941, quando já era a maior enchente registrada por Porto Alegre e região metropolitana, também tinha sido nesta mesma semana de maio, em 1941, que é uma semana que já é característica de grandes volumes de chuva por conta dos próprios fenômenos naturais, de mar aquecido, El Ninho e movimentação da atmosfera, tá? Então, é uma coisa que a gente já tem essa recorrência em maio de chuvas, mas agora, esse ano, extrapolou todos os limites e é uma coisa sem precedentes. Isso fez com que a gente tivesse aí mais de 2 milhões de pessoas atingidas, cerca de 200 mil pessoas desabrigadas, mais de 140 óbitos, mais de 120 que ainda estão desaparecidos e cerca de 60, quase 70 mil pessoas que estão em abrigos vinculados aí ao poder público, fora aquelas pessoas que estão fora das suas casas, em casas de amigos, parentes ou outros, tá? Então, se a gente for trazer aqui para as pessoas, estamos falando de cerca de um maracanã de pessoas que estão abrigadas em abrigos provisórios, que estão fora das suas casas, sem falar em todas as demais que estão nas casas de parentes e amigos, tá? Essas desse maracanã estão só em abrigos conveniados com prefeituras e dos 497 municípios do estado, foram já mais de 400 municípios gaúchos diretamente atingidos, tá? Pelas chuvas. Se a gente pega em números, né? Tu falou aí um milhão de pessoas, é isso? Que foram afetadas, mais ou menos? Dois milhões. Nós já passamos de dois milhões de pessoas. Dois milhões. De um estado que tem cerca de 11 milhões, né? Exatamente. É mais de... Pouco mais de 20... Mais ou menos 20%. É muita gente afetada mesmo. E quando aconteceu... Quando estavam acontecendo as chuvas iniciais ali no início do mês, e dava para ver realmente, tem um mapa interativo que mostrava onde é que estava chovendo no globo terrestre. E tipo, e a intensidade dele. E tu olhava, era bem isso que tu falou, um corredor, era um corredor em cima de Porto Alegre, região metropolitana, até a serra. Era extremamente intensa a chuva. E tipo, é exatamente na região onde a gente tem todo esse volume de água já natural de rios e o próprio Guaíba, que deságua na Lagoa dos Patos. E para quem não sabe, a Lagoa dos Patos descendo ali é que vai se conectar ao mar, né? Só que o que aconteceu é que todo esse volume de água que estava lá na região da serra e aqui na região metropolitana. Agora já desceu a Lagoa dos Patos e inundou Pelotas e região lá que fica mais ao sul, né? Também está sofrendo com as enchentes. É inacreditável a quantidade de água mesmo. Muito importante essa contextualização que tu nos trouxe aí, Camosato. E me diz uma coisa, para a gente ir começando a passar a régua. É a primeira coisa. Porto Alegre inundou, mas tu pode trazer alguns dados de Porto Alegre, tem aí de como é que está a situação na capital. E aqui eu sei que obviamente teve muitos municípios que foram afetados de forma pior do que Porto Alegre, Canoas, uma cidade que está embaixo d'água, Dorado Sul está embaixo d'água, que fica na nossa região metropolitana. Mas Porto Alegre, por ser a capital do estado, ela inevitavelmente tem mais órgãos do setor público, ela tem um monte de interfaces da sociedade que estão na cidade e que ao ficar embaixo d'água afetam o estado inteiro também. Em Porto Alegre, nós tivemos, estamos nesse momento com 134 mil unidades habitacionais sem luz, sendo que 125 mil é por conta de risco de descarga elétrica em região alagada. A cidade de Porto Alegre, eu diria que, vou chutar aqui, em torno de 20% da sua área está submerso, inclusive o aeroporto, se ao lado do Filho, está submerso, já está há mais de 10 dias sem operar voos, inclusive tem voos sendo operados pela base aérea de Canoas. E aí Porto Alegre está desconectado. A gente teve diversas estradas que conectam Porto Alegre ao resto do estado, que são estradas que as pontes caíram, ou que teve deslizamento de terra e levou a estrada, seja na Serra Gaúcha, seja nos vales. Então, tanto rodovias estaduais como federais estão prejudicando muito a logística da capital para o interior. A capital segue recebendo suplementos através da BR-101, especialmente, que vem do resto do Brasil para cá pelo litoral, mas a gente tem uma situação de desabastecimento de alguns itens. Tem nesse momento duas estações de tratamento de água que estão inoperantes por conta de estarem submersas. Tinham mais antes, chegaram a ter, se não me engano, seis estações inoperantes e que foram religadas porque as bombas foram desligadas, porque a parte elétrica da estação foi desativada por conta da água. E na região metropolitana, isso evolui ainda mais. Se a gente pega a CE, que é a nossa distribuidora de energia, aqui está falando de 134 mil unidades de consumo, mas se a gente pega a RGE, que cuida da metropolitana, ela tem mais de 147 mil habitações que estão sem luz. Uma estimativa da CPFL, que é a controladora da RGE, de energia elétrica, dá conta que de 30 a 50 mil casas que desapareceram do Rio Grande do Sul por conta desse desastre. Claro que Porto Alegre tem uma parcela disso aí. Nós temos em Porto Alegre, são cerca de 150 abrigos que estão nesse momento em funcionamento, com cerca de 15 a 20 mil pessoas abrigadas nesses abrigos da prefeitura, fora outras pessoas que estão fora das suas casas, estão em casa de amigos, parentes, ou foram até para o litoral. O prefeito de Porto Alegre chegou a pedir, dias atrás, que se evacuasse a cidade, dando ordens para que quem tiver disponibilidade de sair da cidade fosse para o litoral, que fosse por conta dessa falta de suprimentos, de água, luz, de alimentos e por aí vai. E muita gente fez isso mesmo. Naquele momento, Porto Alegre estava só com a BR-040, desculpa, com a RS-040 como conexão para o litoral, que causou grandes condicionamentos. Agora, ontem, foi inaugurado um corredor humanitário para acessar o centro da cidade, uma obra improvisada que colocaram lá cascalho, pedra, areia e uma camada de piso asfáltico para que pudesse transitar caminhões de ajuda humanitária, forças de segurança e órgãos governamentais para acessar com mais velocidade o centro da cidade, que está submerso também, como consequência dessas enchentes. A própria prefeitura está operando de maneira improvisada em outros endereços, que a sede da prefeitura está submersa, a sede do governo do Estado está submersa, o Palácio Piratini não está, que é o local que o governador despacha, mas o centro administrativo do governo do Estado está submerso. Então, eles transferiram quase todas as secretarias e órgãos de Estado para uma outra região da cidade, de improviso, levaram servidores, computadores, levaram televisões, arquivos para outro lugar, secos, distantes dessa área alagada, para o Estado poder operar, porque, afinal de contas, apesar de que a gente deve ter uma redução do nível das águas nesses próximos 15 dias, a gente teve danos estruturais em servidores do Estado que prestam telefones de emergência, que prestam informações para rodar nota fiscal para conseguir fazer, enfim, o funcionamento dos serviços públicos mais básicos de operar. Então, a gente vai ter aí, num longo período de readaptação do próprio setor público para conseguir atender a demanda da população, e por isso que eles estão se deslocando também. Então, assim, os danos são muito graves, né? E várias outras empresas foram submersas aqui na região de Porto Alegre. A região conhecida como 4º Distrito, tá? É uma região que fica mais próxima ao Guaíba. Ela está ainda submersa e várias indústrias que ficam nessa região tiveram perda total de maquinário, de estoque. As pessoas que moram nessa região tiveram que ser evacuadas. Então, é muito triste. Eu mesmo, tá? Eu mesmo entrei na água, a gente conseguiu, eu, o vereador Ramiro Rosário, aqui em Porto Alegre, do Partido Novo também, nós conseguimos retroescavadeiras emprestadas, fizemos o aquinha, compramos também, junto com outros assessores e voluntários, botes, barcos, motores, e fomos durante cerca de uma semana. Eu tive durante dois dias, mas o resto do time aí teve durante mais de uma semana nas águas, no bairro Maitá e na região do 4º Distrito, fazendo resgate, passando pelas casas das pessoas, ajudando crianças, famílias, animais, a serem removidos para áreas seguras. E isso porque houve um colapso total das forças do Estado. Não existia capacidade operacional das forças do Estado de dar conta de tanto pedido de resgate que se teve de maneira quase que simultânea. A gente está falando de cerca de 120 a 140 mil pessoas precisando de resgate quase que simultaneamente. então não há força estatal em quantidade suficiente para isso, né? E sendo que isso aconteceu em Porto Alegre e do lado em Canoas tinha outras 140 mil também pedindo resgate. Ao mesmo tempo, né? Diques rompendo, a água extravasando pelas comportas do sistema de proteção de Porto Alegre, derrubando uma das comportas, inclusive. Então, assim, Eldorado do Sul, cidade vizinha aqui, 95% da cidade ficou submersa, ou seja, quase que a totalidade dos 40 mil habitantes precisamos ser removidos, né? A gente teve grandes operações de força-tarefa, de helicópteros civis, militares, embarcações de todo tipo, né? As marinas, os clubes de veleiros, tudo cedendo suas embarcações para fazer resgate, gente vindo com embarcação, com jet ski de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, Voluntários de toda sorte vindo para ajudar nessas operações. Então, um cenário, assim, de cenário apocalíptico, assim, realmente. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadomãoinvisível.com.br barra BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Vocês dois que estão em Porto Alegre, vocês estão conseguindo água? Como é que é? A casa de vocês tem água? Como é que estão conseguindo comida? Como é que está o submercado? Aqui em casa voltou a água fazem dois dias. Eu estava na casa da minha sogra, no apartamento da minha sogra nesses últimos dias. Voltou a água nesses últimos dois dias quando religaram a estação que estava abastecendo a região do meu bairro. E também a gente ficou cerca de uma semana quase sem luz. Então, eu tenho uma aline pequena, tenho dois aninhos de idade, a Catarina, então não tinha condições de a gente ficar em casa sem luz, sem água. Então, a gente acabou indo para o condomínio, para o apartamento dos meus sogros, onde lá tinha água na caixa d'água e aí a gente conseguiu ter mais condições. Mas assim, houve desabastecimento de água nos supermercados. a gente andava pelos postos de gasolina, teve um dia até que foi curioso, eu fiquei durante boa parte do dia ajudando em operações de distribuição de mantimentos, água e operações, eu estava ajudando a dar um suporte para os helicópteros civis que estão operando voluntariamente para entrega de suprimentos e remoção de pessoas, especialmente em municípios que estão isolados, que não tem conexão rodoviária no estado. E aí, isso está operando pelo campo lá da Academia de Polícia Militária em Porto Alegre e eu, ao fim da operação lá, por volta de umas seis da tarde, eu me desloquei para a região da Avenida Cairu com Assis do Brasil, zona norte de Porto Alegre, próximo de onde é meu apartamento, para encontrar dois assessores meus, o Frederico e o Vinícius, que estavam com barcos junto com outros voluntários na região do Maitá fazendo remoção de pessoas. E a gente ficou ali até umas onze e meia da noite nesse dia. Ali tinha uma estrutura de voluntários grande, tinha efetivos da polícia também e tudo mais. E quando a gente terminou essa operação, tiramos o barco da água e tudo mais, cada um foi para as suas casas, eu voltei para o apartamento e no caminho eu não conseguia encontrar água e a minha nenê precisava de água para a mamadeira dela. E aí eu estava com uma garrafinha de 600ml, de 500ml no carro que eu peguei no ponto de apoio da Avenida Cairu Consílio do Brasil e lá tinha água para destinar para quem estava sendo resgatado. E aí, casualmente, eu tive que ficar com essa garrafinha d'água para a mamadeira. Aí nos AMPM que eu encontrei pelo caminho, parei em vários e em várias farmácias também não tinha água, acabei comprando duas caixinhas de água de coco e dois Powerade para que eu e minha esposa tivéssemos o que tomar naquela noite até a manhã seguinte. E essa foi a realidade de muitas outras pessoas. Agora, chegaram já muitas carretas com donativos de água e conseguiu-se restabelecer suprimentos e as estações de tratamento voltaram a operar boa parte delas. Então, o problema de falta d'água já é um problema menor do que foi poucos dias atrás. Tá, mas assim, comida, está entrando na cidade? Comida está entrando? Porque Porto Alegre não produz comida, ela compra tudo, então está entrando? Está entrando pela BR-101 especialmente, e tem algumas rodovias que conseguem fazer de maneira alternativa alguns trajetos para o interior do Estado, tá? Então, assim, é até engraçado que neste momento tem alguns links que a Polícia Rodoviária Estadual, o DAI, enfim, os órgãos estão disponibilizando e tem alguns que voluntários estão alimentando que mostram em tempo real os bloqueios das rodovias. E aí, tu abre o mapa do Estado, assim, é um caos de tanto sinalização de bloqueio que tem, assim. Olha, eu chuto aqui que deve ter uns 100 pontos de bloqueios em rodovias estaduais federais. Então, é engraçado, tu traça uma rota no Google Max nesse momento e a rota que levaria uma hora para transitar está levando cinco, seis horas. E aí, tu passa para uma grande região, pega a estrada de chão, aí pega uma balsa, aí, sabe? Então, assim, é meio caótico. Mas, meus pais, por exemplo, estão ilhados desde os eventos em Lava Passando, que é a minha cidade de Natal, na Serra Gaúcha, porque a estrada que dá acesso para lá desbarrancou. Sumiu a estrada. A estrada foi levada pela lama nas chuvas ali no Vale do Rio das Antas. Então, eles até conseguiriam voltar a Porto Alegre, uma viagem que levaria duas horas e meia, deve estar levando por volta de umas oito horas, com muitos desvios, numa situação muito precária que eles até têm medo de pegar a estrada porque não sabem quantas da informação está correta ou não ou se não tiveram novos bloqueios, sabe? Então, na dúvida, eles estão ficando lá junto com outros familiares meus. Isso aí. Do meu lado aqui o prédio que eu tenho é um prédio pequeno, que eu moro, é pequeno e felizmente a nossa caixa d'água abastece basicamente só o nosso apartamento, então a gente ficou com água o tempo todo. Teve momentos que estava sem água, mas a gente tinha água na caixa e eu fiquei só em Porto Alegre porque estou fazendo um trabalho voluntário com um perfil botado no Instagram e depois eu falo e a minha recomendação inclusive para todo mundo que não é voluntário é que saísse da cidade porque justamente podia acontecer essa falta de suprimentos, quanto mais gente fica na cidade, mais rapidamente se exaure os suprimentos e daí as pessoas que não estão ajudando elas passam a ser um problema também, porque elas estão disputando recursos com pessoas. É uma situação realmente de cenário de guerra, eu nunca achei que ia ver alguma coisa do tipo e a gente vai ter inúmeros episódios para tratar do que, tipo, das causas mais consequentes, mas eu acho que a gente já pode começar a botar o dedo um pouco em algumas causas principais e eu quero ouvir o Camusato sobre isso. A principal, assim, vendo para quem está acompanhando o que está acontecendo via internet, está olhando aí Brasil afora, é inacreditável a quantidade de voluntários, de pessoas da sociedade civil, como disse o Camusato, tipo, não só helicópteros, mas, tipo, o cara tem parte de um clube náutico, clube náutico botou todo mundo na água para ir resgatar a gente. E, assim, a iniciativa que eu estou participando já tem, sei lá, dois mil voluntários inscritos para trabalhar, gente do Brasil inteiro querendo ajudar, e é muito bonito de ver o quanto a sociedade civil se engajou, e se não tivesse tido a sociedade civil, o que tu acha, Camusato? Eu acho que esse número de mortes que até agora a gente está, obviamente, cada morte é uma tragédia, mas, tipo, eu estou achando honestamente baixo o número de mortes dado o tamanho da catástrofe que houve, porque tu falou foi até agora 140 confirmados e mais 140 desaparecidos, é isso? Eu não dei o número exato aqui, tá? Sim, mas, por exemplo, os dados do governo, tá, de defesa civil do estado, até ontem à noite, quando a gente atualizou aqui, eram 147 municípios afetados, dos 497 do estado, 147 óbitos, 132 desaparecidos, 806 feridos, 538 mil desalojados, 80 mil em abrigos, 2,1 milhões de pessoas afetadas e 76 mil pessoas resgatadas, tá? Dados do dia 13 de maio, agora pela manhã, desculpa, foi atualizado, não, ontem de noite, agora pela manhã. Mas, olha, óbitos mais desaparecidos dá 270, não é um número gigantesco frente ao Katrina, por exemplo, que ocorreu aqui nos Estados Unidos? Exato, é que tem alguns motivos para isso, na minha opinião, tá? Primeiro, os dados não estão, obviamente, ainda fechados, tá? Cada dia está aumentando aí por volta de uns 10 a 15 óbitos confirmados, porque tem muita gente que ainda está desaparecida, que vai ser confirmado o óbito, tem pessoas que ainda não se sabe exatamente qual é a situação, às vezes o familiar não deu o repórter do desaparecimento ainda, tem pessoas que estão hospitalizadas que podem não resistir, nós temos ainda todos aqueles casos de pessoas que têm uso de medicação contínua ou tratamentos que daqui a pouco não estão conseguindo acessar e poderão virar alguma internação e eventual óbito, tem pessoas que ainda estão embaixo da terra, que não se achou e não se tem na notícia, tem operações de resgatistas com cachorros, inclusive, buscando desaparecidos, então assim, é muito triste e esses números devem aumentar sim, mas eu achava até que a gente ia ter números maiores do que esse pela dimensão, mas depois, olhando com um pouco mais de calma, o que a gente viu é que acaba que nessas áreas, como por exemplo, Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, são áreas onde a água encheu, mas ela não fez enxurrada, as áreas de enxurrada foram áreas na Serra Gaúcha com deslizamentos e enxurrada e nos vales, ali sim, tem muito mais óbitos porque na enxurrada a pessoa acaba sendo levada com certeza, a casa é levada, você tem um risco muito maior, nas áreas onde a água sobe, a pessoa, querendo ou não, ela é afetada, ela acaba sendo desalojada, mas ela vê a água subindo e ela consegue, de alguma medida, sair dali, se proteger, buscar alguma forma de socorro, nem que seja sair nadando em muitos dos casos. Enfim, então, me parece, e claro que estou falando informações aqui do que me parece e não do que é de fato, que a gente vai ter um aumento, mas que ela não é tão expressiva quanto se imaginava pela dimensão por conta desses detalhes. Mas vamos lá, voltou a chover ontem e anteontem, volumes muito altos, mais uma vez, tendo elevação do rio nos vales, são cinco rios que alimentam o chamado delta do Jacuí aqui, que desemboca em Porto Alegre, é o rio Jacuí, Caí, Círus, Gravataí e Taquari, que é o rio das Antas que vira Taquari, e esses cinco rios estão com alertas, com pedido de evacuação e estão vindo com velocidade e volume de água de novo. Então, a gente está recebendo informações a cada momento sobre o que está acontecendo ali em cima, porque daqui dois dias, um, dois dias, Porto Alegre vai ter mais uma cheia e a gente não sabe esses números como é que vão ficar, vai ter novos óbitos, pessoas voltaram para suas casas, estavam limpando, daqui a pouco estão sendo levadas agora, então está um cenário ainda de caos, e efetivamente, num volume de 500 mil pessoas desabrigadas, meio milhão de pessoas, não existe força estatal suficiente para conseguir dar conta de tudo isso. Eu fiz muitas críticas, por exemplo, às Forças Armadas que demoraram muito para reagir com envio efetivo, de helicópteros, de suprimentos, e ainda acho que está em volume insuficiente dada a dimensão da tragédia, porque a gente teve vários estados da federação mandando helicópteros, bombeiros, policiais para cá e as próprias Forças Armadas demoraram bastante para agir. Vamos lá, as chuvas começaram no dia 28 para 29, de maio, e eu lembro muito bem que quando a coisa se instaurou a maior ponto de crise aqui na metropolitana, eu passei quase duas a três noites quase que em claro de tantos chamados, telefonemas, pedidos de resgate de pessoas em cima do telhado, pesando de resgate aéreo e não dava conta de fluir todos esses pedidos e a gente naquele momento estava com nove aeronaves federais aqui no estado, cerca de 20 aeronaves no total operando, sendo que o efetivo das Forças Armadas brasileiras é de 195 helicópteros. Então, assim, é uma loucura, sabe, a gente pensar no que poderia estar destinado para cá versus o que efetivamente estava. Parecia que o governo federal não tinha se dado conta ainda do volume, da dimensão da coisa e agora começou a chegar alguns cargueiros, começou a chegar mais helicópteros, está começando a chegar mais repetidos. A gente está falando do dia 13, nós estamos conversando aqui é uma segunda-feira e a gente teve agora no final da semana passada ali pela sexta-feira, acho que foi, um anúncio cheio de pompas do governo federal de que a Força Nacional estava chegando com três helicópteros e cem homens. É um negócio que, para mim, beirou ridículo, sabe, parecia até um deboche. Nós estamos precisando de efetivos de 30 mil homens, de 40 mil homens, não de cem, e não é de três helicópteros, é de 30, é de 50, mas, enfim, é um pouco aí do que a gente está vendo e, efetivamente, se não fossem voluntários, a gente teria números muito maiores. Aliás, os próprios abrigos, boa parte dos abrigos, vou chutar aqui e que mais da metade dos abrigos são abrigos voluntários, devoluntários, operado por voluntários e tem voluntários ajudando, inclusive, a operar os abrigos estatais, porque é muita gente, é muita gente. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. envia um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Cara, é bizarro a crise de confiança que está se estabelecendo, né? Assim, meus comentários aqui são tudo baseados em Twitter e redes sociais porque eu não estou vendo, né? Mas a crise de confiança é gigante. em cima do exército, né? Tu pega os coitados daqueles milicos de 18 anos, 19 anos, não sabe nada da vida. Os coitados sofrem críticas violentíssimas em cima deles porque ali são os coitados em cima de um caminhão que não faz a mínima ideia do que está acontecendo mas as lideranças deles são, na minha opinião, uns bostas, assim, uns completos bostas que não conseguem liderar os coitados daqueles guris que não formaram aqueles guris e largam eles no meio do campo para tomar crítica, para ter a imagem deles exposta para todo mundo e coitado do exército e o coitado daqueles caras não conseguem fazer nada daí não tem liderança em cima que comande e a população não tem uma uma imagem boa do exército. A imagem do exército isso para mim é mais até o Diogo Costa fez o Diogo Costa fez uma fez uma fez um tweet esses dias que é uma crise de confiança as pessoas não confiam mais na instituição não só exército exército como um exemplo mas a instituição do governo federal e dos governos como um todo que a gente vai acabar falando aqui reflete isto que a gente não vê mais aquilo como uma solução para algo que a gente está precisando eles não vão entregar aparentemente a população está chegando nessa conclusão de que esses caras não vão entregar o que eles prometem e tu para para pensar o Brasil é um país pobre vendo pelo PIB per capita o Brasil é um país pobre então se espera que um exército não seja dos mais equipados não vai ser um exército inglês americano com potência para ir ajudar a população mas a falta de confiança as pessoas debocham daqueles caras chegando porque tu poderia estar abraçado com eles ok o exército é pobre eles não tem dinheiro para equipamento e tudo mais mas vamos abraçar esses caras vamos todo mundo junto aqui mas não é uma crise de confiança gigantesca naquela instituição que ninguém mais respeita ninguém está respeitando aquilo é triste é um desmoronar de tudo parece eu só queria fazer um comentário sobre isso passar para o Camusato para ouvir ele tem algumas coisas boas que podem sair dessa catástrofe desgraçada e uma delas para mim é a população entender o que é o exército e o que é o estado brasileiro é uma lição dura muito dura que não tinha que ter sido assim mas o exército especialmente tem gente boa no exército tem gente boa no serviço público tem gente boa em tudo que é lugar só que pelo menos que a população brasileira aprenda que o estado não é a solução e isso eu digo mais para a direita bolsonarista e especialmente aqueles que iam lá acampar na frente do exército e implorar para eles no salvar do Lula que eles aprendam essa lição isso é o exército brasileiro isso é o exército brasileiro o que a gente está vendo essa vergonha que eles estão passando e assim tem gente salvando tem gente ali fazendo um trabalho bonito e tal mas cara é o fim da picada é o fim da picada entendeu então assim que bom que o exército está pelo menos demonstrando a incompetência dele de agir nessa situação porque melhor seria ele se ele estivesse eficiente mas para pelo menos quebrar no imaginário popular das pessoas a ideia de que o exército é uma via para ajudar a melhorar o país não é o exército é uma estatal que nem é o Correios que nem é qualquer outra estatal tem estatais melhores e piores mas a cadeia de incentivos que comanda uma estatal é a mesma é a mesma não tem dono não tem incentivo de dono portanto para gerenciar recursos não tem testes de mercado para suas operações porque se dá déficit se gasta mais que a recada não importa e isso assim não é sem pessoal sai do exército brasileiro olhem para o exército americano o exército americano já admitiu inúmeras vezes que eles perderam bilhões de dólares que eles não sabem onde é que estão o projeto do F-35 foi uma catástrofe que só torrou dinheiro e assim vão indo então assim o exército é uma estatal o Banco Central é uma estatal o Correios é uma estatal por que que estatais não funcionam? tem uma razão sistêmica entendeu? fala Camusato o que que tu acha? eu acho que de fato a forma de governança dessas instituições ela é acaba sendo um elemento dificultador porque realmente é uma estrutura estatal efetivamente e com todas as limitações que o poder público tem acaba-se tendo um regime de incentivos que é perverso e que não flui para uma maior produtividade dos recursos o que eu estou vendo é um sentimento da população de certa indignação e peripeticidade eu acho que se não fossem os voluntários cidadão voluntário a gente teria tido muito mais danos óbitos desaparecidos e por aí vai mas eu quero também dar a proporção das coisas para não ser também desonesto intelectualmente eu acho que existem muitos bons servidores e a depender da natureza do tipo de operação tem forças que estão conseguindo fazer um trabalho melhor outras piores então a gente teve por exemplo resgates complexos que somente corpo de bombeiros somente policiais treinados conseguiam fazer então se não fossem as equipes do corpo de bombeiros da polícia civil da polícia rodoviária federal da própria polícia federal de órgãos de outros estados que vieram ajudar dificilmente teriam sido feitos então a gente não pode também menosprezar toda essa ajuda que se recebeu e quem efetivamente trabalhou me parece que os comandos aéreos tiveram muito trabalho muita demanda e tiveram o tempo todo fazendo esse trabalho eu acho que a crítica especialmente por exemplo na Serra Gaúcha teve muita crítica sobre a demora para o envio de helicópteros efetivo em terra e isso procede foram muitos voluntários grupos de jipeiros trilheiros que entraram mata dentro para fazer resgate e enviar suprimentos e medicação para as pessoas que estavam isoladas enquanto que as forças do estado nas suas diversas esferas tinham dificuldade de chegar ou até diziam que não dava para chegar com seus equipamentos e o cidadão foi lá se indignou e improvisou os caras são verdadeiros heróis pessoas que nunca tiveram nenhum treinamento para resgate para adentrar a selva entraram entraram em locais com risco de deslizamento de desabar e tudo mais botaram a sua vida em risco para chegar até pessoas que estavam isoladas e resgatar essas pessoas ou entregar mantimentos enquanto que pessoas treinadas que tinham como função fazer isso muitas vezes inclusive acabaram não topando fazer se negando a fazer ou não foram enviadas para essa missão no que diz respeito às forças armadas eu vi muito especialmente o exército não vi tanto da marinha nem da força aérea mas especialmente do exército muitas críticas e eu tenho também as minhas críticas do que eu vi nesses dias que a gente teve no quarto distrito com três retroescavadeiras mais alguns jet skis civis e mais alguns botes e barcos fazendo resgate teve um dos dias que era por volta de umas sete sete da noite por aí que a gente saiu das águas depois de um dia inteiro resgatando pessoas e no que a gente chegou na avenida Ramiro Barcelos aqui para quem conhece Porto Alegre está uma avenida importante aqui estavam ali duas embarcações grandes do exército alguns militares mais um caminhão o caminhão tinha condição de rodar nas águas com mais capacidade de carga e até de profundidade do que a retroescavadeira que nós tínhamos de voluntários uma empresa que cedeu as suas retroescavadeiras e operadores mas ela estava em solo seca não estava dentro da água os militares estavam ali com dois barcos grandes com uma capacidade maior do que os nossos botes infláveis e também estavam ali em solo com os militares ali e na hora que a gente desembarcou muita gente estava perguntando e esses soldados por que estão aqui não entraram na água por que estão secos e tudo mais e nesse burburinho todo o que eu entendi é que eles não tinham entrado na água estavam ali desde a tarde meio que esperando alguma ordem e que não tinham entrado na água porque estavam faltando lanternas então assim é um negócio até meio distópico porque o cidadão comum eu sou deputado estadual sou formado em administração não tenho nenhuma expertise com resgate as pessoas estavam junto comigo o Vinicius meu assessor esse que eu estava falando antes é o Vinicius ficou trabalhando como voluntário noite adentro no quarto distrito no Maitá com lanterna e um megafone enquanto que tinha soldado do exército esperando em solo em terra seca não querendo entrar nas embarcações porque tinha policiais que pediram o barco emprestado dos guris de voluntários para ir resgatar soldados que estavam policiais que estavam na região alagada e os civis falaram não me sinto seguro para entrar junto com vocês de fuzil para resgatar um colega policial que está tendo um tiroteio lá pediram para soldados do exército para entrarem e eles se negavam então essas críticas da população que está enxergando isso acontecer elas estão reverberando a internet a fólia por isso que a gente está vendo muito pessoal falar assim o povo pelo povo é o povo que está se virando é civil resgatando civil isso é verdade para uma grande percentual dos casos seja pelo tamanho da catástrofe pela abrangência que se tem e plena incapacidade do estado de resolver por conta mas também por verem muitos agentes do estado dando de ombros uma situação onde o civil estava botando sua cara então acho que o recado que fica Paulo é justamente esse de que o cidadão comum está se dando conta de que o estado ele não tem condição de ser onipresente onisciente e não é o salvador da parte não existe o salvador da parte e quem faz acontecer é o indivíduo é o cidadão que vai e bota sua cara seu recurso que faz a coisa acontecer então assim se não fosse o cidadão se vão criar para não menosprezar as forças que ajudaram sim e muitos dos resgates são fundamentais para muitos especialmente de maior complexidade em regiões onde os civis não tinham condições mas o cidadão ajudou o cidadão comum ajudou aí a grande maioria também pela dimensão da catástrofe muito bom eu quero até frisar a gente ver esses relatos de violência é inacreditável realmente dá sim dá na o cara fica incrédulo porque tu vê uma catástrofe dessas e uma catástrofe uma crise é uma oportunidade para o líder se demonstrar para o cidadão de bem se demonstrar e também é para o desgraçado o bandido ser bandido bandido não tira folga é impressionante no meio desses bairros extremamente alagados os caras estão se matando e estão roubando as casas das pessoas que saíram dali e daí ver policial ter que ir até lá para policiar um bairro submerso é inacreditável mas não é a maioria das pessoas a maior parte das pessoas está ajudando e eu quero frisar isso aqui porque na iniciativa que eu estou participando que é SOSRS a gente recebeu um volume de voluntariado absurdo muita gente inclusive de fora do Rio Grande do Sul mas também do pessoal do Rio Grande do Sul e teve alguns dados que eu achei muito interessante tipo é 70% mulher dos voluntários que a gente recebeu é impressionante e assim e pessoal eu diria que eu chutaria que a maior parte é de esquerda a maior parte é de esquerda porque não é para ser esquerda ou direita mas tipo é uma preocupação empática porque tem muita gente que adora ficar reclamando na internet e daí acontece o negócio não faz nada não mexe um dedo e ali no centro que eu fui e centro voluntário pessoas que vão nos abrigos coletar informações para nós para manter os abrigos abastecidos daquilo que eles necessitam é isso que a nossa base de dados faz mulher que está lá passando o dia dentro de um abrigo está indo no final de semana sem parar enfim está sendo muito legal de ver a sociedade civil se organizar e meio que sabe prestar o suporte que não tem mais ninguém para fazer não tem mais ninguém para fazer fala Camusato uma coisa interessante pegando esse eu não tinha ouvido ainda essa perspectiva tá é é é porque mas isso é interessante e faz todo sentido porque eu vou agora dar impressões tá não é afirmações não não tenho base científica para afirmar nada mas impressões tá me parece que o grande volume de pessoas que atuaram como voluntários nos resgates na linha de frente eram pessoas de direita classe média alta tá empresários cidadão jovem homem tá porque era força bruta tá força bruta é pegar jet ski pegar barco remar bairro adentro resgatar as pessoas pegar criança no colo senhor de idade no colo cadeirante tirar da sua casa arrombar a porta resgatar animal tudo mais etc então parece que o seguinte é até interessante né tu vê só como o ser humano nas suas diferenças acaba sendo complementar né na esquerda e na direita né a direita fazendo uma linha de frente de ação né que é um pessoal talvez mais objetivo né aí tu pega lá pô o pessoal armamentista gente o que eu ouvi de relatos de pessoas que são caques tá que tem arma de fogo que foram voluntários pra entrar em barco pra ir armado que não tinha policial pra entrar armado no bairro pra fazer resgate de pessoas e poder dar um confronto pra eventual bandido olha não foram poucos teve gente me consultando camosato eu tenho pistola aqui em casa tu acha que eu vou me complicar se eu me voluntariar pra entrar num barco que tá entrando em Canoas no bairro Matias Velho ou em Porto Alegre ou pra ir pra Eldorado pra fazer um enfrentamento armado se tiver bandido querendo nos pegar eu falei olha o estado tá colapsado eu acho que dificilmente alguém vai fazer uma coisa pra ti mas eu não posso te falar nada porque eu não posso te recomendar isso isso é contra a lei tu tem que fazer o teu juízo como cidadão mas eu acho que nesse momento tu vai ajudar mais do que prejudicar e muita gente fez isso então assim me parece que a direita atua na linha de frente no resgate no enfrentamento na parte de ação e a esquerda tá atuando na parte de humanidades de dar o acolhimento dar o atendimento dar o conforto então assim é interessante isso e a crise não é de esquerda nem de direita ela é da sociedade ela é tão grande ela fura completamente bolhas ideológicas e tal e pega pessoas que não tem nenhuma filiação política e é muito interessante ver que realmente é um esforço da sociedade em se defender disso que está acontecendo então eu parei esse negócio do CAC cara isso aí é muito interessante isso aí é mais uma demonstração dos problemas que a gente tem com as escolhas políticas que esse país tomou que é culpa da sociedade os políticos não cagam regra somente eles da cabeça deles eles têm ampliação dessas ideias dentro da sociedade e essa da falta de armamento civil ficou muito óbvio quando eu estava vendo aqui que a cidade tem que ser evacuada eu mesmo postei disso nas redes sociais depois que o prefeito tinha falado tem que sair da cidade eu fiquei pensando pô mas se esvazia aqui o meu bairro que eu estou e cara eu não tenho arma não sou CAC e se eu fosse nem poderia ser CAC hoje em dia e daí tipo cara eu vou ficar aqui isolado num bairro que não tem mais ninguém daqui a pouco vem bandido aqui também entendeu que nem teve teve denúncia não sei se é real de invasão em prédio aqui em região nobre da cidade de pessoal vestindo camiseta fingindo que era da defesa civil entrando e roubando o prédio inteiro então tipo pô cara não tenho nem o direito de me defender da bandidagem considerando que tem essa falência acontecendo a minha volta maior ainda da segurança pública que já era falida antes e na crise ela desaparece porque ela está focada no que sobrou dela em defender as pessoas lá nessas pontas é engraçado esse tema porque muitas vezes por exemplo a militância esquerda que tem pavor de armamento civil você fala assim ah mas pra que adianta tu ter uma arma em casa se tu não tem condição de fazer o enfrentamento com a unidade que não é treinado e papapá ou então você vai oferecer risco pra que a pessoa possa cometer algum tipo de acidente etc e aí muitas vezes especialmente quem é libertário fala assim tá mas a revolução civil americana só pode acontecer porque tinha cidadãos armados a constituição americana garante o direito do armamento pra inclusive poder enfrentar um abuso do poder estatal não só armamento mas constituição de milícias não só armamento mas constituição de milícias exato exato e aí o pessoal diz assim não mas isso tá distante da realidade o Brasil sequer se mete em guerra como assim o exército vai confrontar cidadãos mas bom aqui a gente deu o exemplo perfeito da utilidade disso no momento em que as próprias forças de segurança não tem número suficiente pra dar conta de tantos abusos de tantos de tanta necessidade de enfrentamento de pessoas mal intencionadas tem uma entrevista que eu achei fenomenal que um cidadão deu não lembro qual veículo onde o jornalista pergunta assim mas o senhor tá no seu apartamento tá ilhado aí e tal ele ah tô sim tá eu e mais uns vizinhos nós estamos coordenando a segurança por causa da situação dos saques aqui na região mas o senhor tem arma pra conseguir fazer isso dele sim sim estamos armados mas como é que vocês estão fazendo você chega bandido armado aí pra tentar fazer é só recebido com chumbo e aí o jornalista fica apavorado como assim né como assim mas isso aconteceu é mas isso aconteceu dele sim sim protegemos já nossos vizinhos aqui tentaram arrombar daí uma outra jornalista falou assim mas o que aconteceu dele levaram chumbo e aí foi um negócio assim ficaram atônimos como assim um cidadão protegendo seu próprio patrimônio e as demais famílias né vale lembrar neste momento nós estamos neste momento nós tivemos alguns dias onde tiveram relatos assim de estupros tá de roubo de jet ski de barcos de arrombamento de casas pra levar o que sobrou das casas alagadas e por aí vai tiveram amigos meus que se voluntariaram pra ficar nos abrigos ficando como soldado na porta de banheiro feminino pra não deixar nenhum homem entrar no banheiro feminino pra sediar mulheres que não tinha força de segurança suficiente então assim neste momento imagina se mais pessoas né de boa índole estivessem com as suas armas dispostas a fazer esse enfrentamento talvez a gente tivesse tido menos casos de abuso tivesse tido menos saques menos assaltos tivesse tido inclusive mais prisões ou porque não inclusive mais enfrentamentos e derrubada de bandido tem gente que tem inclusive facção fazendo guerra nesse momento relatos assustadores de facção que tá identificando o familiar que tá em abrigo pra ir lá no endereço do familiar pra tentar pegar droga arma tudo mais então são coisas bizarras o estado colapsou uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos enviem um e-mail contato arroba tdmi de tapadomeiovisível ponto com ponto br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa e Porto Alegre só para fechar mais um assunto de Porto Alegre entrou essa água toda passaram por cima dos diques e agora vai ser uma função para tirar essa água de dentro porque ela vai ser barrada pelos diques também foi barrada para entrar vai ser barrada para sair agora é mais de mês para tirar essa água toda de dentro de Porto Alegre como é que ocorre isso existe um plano de como ocorre isso é que Porto Alegre é uma cidade que ela tem um sistema construído ali na década de 60 um sistema teórico um teórico logo após é não ele está ele está instalado agora obviamente teve falhas operacionais no sistema e que eu tenho minhas críticas a esse sistema porque eu acho que a gestão pública é incapaz de manter um sistema como esse em dia pela natureza da gestão pública não à toa que passado partidos de esquerda e de direita nenhum conseguiu botar em dia o sistema plenamente mas Porto Alegre ela tem uma série de diques de contenção mais o muro da Avenida Mauá de cerca de aí uns 3, 4 quilômetros de extensão aí ela tem várias comportas nesse muro para dar acesso ao cais e além disso ela tem várias casas de bombas que espelhem a água de dentro da cidade para fora da cidade nessa enchente o que aconteceu foi que os diques alguns deles cederam ou tiveram extravasamento o muro não cedeu mas teve extravasamento nas comportas com falta de manutenção uma das comportas colapsou e além disso nos sistemas de casas de bombas muitas delas foram desligadas por causa da subida da água risco de choque elétrico se desligou a casa de bomba uma vez que a bomba é desligada a água para de ser bombeada para fora da cidade então acaba enchendo até mais rápido e algumas casas de bomba apresentaram falhas de funcionamento além disso em toda a parte de escoamento fluvial das águas da cidade para o rio muitas não estavam com as válvulas que impedem o sentido oposto de ser travado ou seja água fluida dentro da cidade para fora da cidade mas na medida que tem muito volume de água fora da cidade que está fazendo pressão no sistema para botar para dentro tem que ter válvulas que trancam isso e muitas dessas válvulas não existem ou não tem manutenção em dia e não funcionaram então o que a gente teve foi a inundação na cidade de Porto Alegre que se deveu a extravasamentos de diques de comportas e também de contrafluxo refluxo de água que veio por dentro das casas de bombas e do sistema fluvial para dentro da cidade então agora que o nível da água consegue baixar na medida que ele baixa as casas de bombas podem ser religadas na medida que elas são religadas elas esperem a água de dentro da cidade e rapidamente a cidade volta a ser seca o problema é que nós estamos ainda com nível alto uma parte dessas casas de bombas ainda não estão operacionais e por isso a cidade segue submersa em vários dos seus pontos esses são alguns elementos que nós vamos ter que trabalhar inclusive enquanto município e outros municípios também de como é que a gente faz uma qualificação dos sistemas anti-inundação de tornar mais resiliente esses sistemas de fazer com que a casa de bombas possa estar em um ponto mais elevado para que ela não fique inundada não precisa desligar a luz ela possa seguir operando para que esses pontos de extravasamento possam ser corrigidos eu defendo uma medida alternativa ao atual muro da Mauá que é construir uma barreira física contínua na borda do cais e não mais recuado do cais com comportas e o gestão pública não consegue fazer manutenção dessas comportas então se a gente consegue transferir essa barreira física para a borda do cais que é o que está previsto inclusive no edital de concessão do cais Mauá que já foi aprovado é que vire uma barreira contínua física sem comportas e que dê conta de barrar fisicamente a água de maneira mais efetiva do que a atual muro ela vai precisar inclusive ser revista esse projeto porque a altura que está prevista nesse edital é menor do que a altura que agora chegou então vai ter que ser ajustada essa altura provavelmente para conseguir atender a contento então assim são uma série de elementos que a gente vai ter que trabalhar agora para evitar que isso aconteça de novo isso é importante essa questão do muro aí e tal a gente teve um episódio eu não lembro qual que foi Júlio que a gente discutiu o muro e eu falei que o muro era inútil e depois depois do episódio teve o episódio do ano passado que o Porto Alegre sofreu também com inundações e daí a prefeitura foi justamente nos portões do muro colocar saco de areia para tapar a entrada de água para dentro do centro e essa mesma prefeitura não funcionou o saco de areia e agora aconteceu de novo lá estavam eles com sacos de areia de novo com as bombas destragadas é assim ó é de dar com a cabeça na parede porque não aprenderam nada do que aconteceu no ano passado da gestão do Sebastião Mello e essa questão mas isso vem de várias gestões viu Paulo não é dele porque por exemplo agora eu estou vendo militante candidato de esquerda querendo aproveitar eleitoralmente disso e dizendo ah porque a direita não dá manutenção porque sim tivemos quase uma década de gestões de esquerda na prefeitura que também não fizeram manutenção também não deixaram em dia esse sistema eu concordo contigo e é isso que eu ia falar até do episódio que eu falei que esse muro era inútil obviamente eu defendi outras soluções eu não sou especialista nisso mas existem acho que é uma coisa que a gente vai explorar em outros episódios mas eu falei até uma experiência que eu tive porque eu tenho um escritório no centro na época eu tinha um outro que eu passava numa casa de bombas todo dia quando eu parava o carro e era literalmente eu via o cara o funcionário da prefeitura ele abria a casa de bombas botava uma cadeirinha na frente sentava ali ficava sentado o dia inteiro pegando sol e comendo bergamota e a casa de bombas atrás e dava pra ver as bombas atrás completamente depredadas antigas eu falei no episódio que eu duvidava que tinha alguma manutenção aquele negócio porque não parecia ter e como se comprovou não teve mas Camusato tu é deputado estadual uma das razões que a gente te chamou aqui é porque tu tem essa visão mais abrangente do estado como um todo e eu queria ouvir a tua opinião em relação porque essa falência de infraestrutura na capital de Porto Alegre ela se reflete no interior e ao meu ver isso pra quem tá nos ouvindo de fora do Rio Grande do Sul é assim olhem a folha de pagamento do estado de vocês se ela ela tá se toda a capacidade de cobrança de impostos do teu estado tá indo pra pagar folha de funcionário público que nem é o Rio Grande do Sul vocês são uma questão de tempo pra acontecer a mesma catástrofe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul porque a gente teve décadas décadas de um estado deficitário que torrava dinheiro do pagador de impostos em funcionário público em uma máquina extremamente inchada e não fazia investimento em infraestrutura e isso a meu ver fragilizou completamente a nossa infraestrutura e ficamos sujeitos a isso acontecer era uma questão de tempo até um evento de cauda longa que fosse isso entendeu então se o teu estado tá na mesma situação que o Rio Grande do Sul está de ficar pagando funcionário público e não fazer mais nada cara é questão de tempo infelizmente o que tu acha Camusão? não perfeitamente eu concordo contigo inclusive assim eu tenho achado assim de maneira muito canalha muitas das manifestações pra tentar fazer algum tipo de beneficiamento eleitoral de grupos políticos que estão falando ah porque agora né mais recentemente eu enfrentei uma série de cancelamentos durante cerca de dois ou três dias de militância de esquerda porque foi lá pegou um post meu tirou de contexto reportou de maneira bem mau caráter de que eu era a favor de derrubar o muro da Mauá e ignorou a parte que eu falava sobre isso que eu falei agora que eu defendia uma substituição do sistema por um mais moderno uma solução de engenharia mais robusta do que essa que a gente tinha que é da década de 60 e 70 né e que efetivamente mostrou que não funcionou né porque a gestão pública tem carência de conseguir fazer funcionar essa mesma esquerda que é rápida em dizer que a direita não se preocupa com catástrofe climática não investe na defesa civil essa mesma esquerda é a que vai lá e fica pedindo que todo recurso que tem no orçamento do Estado vá para reajuste o salário de funcionarismo que fica impedindo que a gente tenha condições de investir nesse tipo de melhoria de infraestrutura porque consome quase todo recurso em benefício em direitos disso daquilo em salário etc e que não tem capacidade de investimento além disso são contra investimentos através de concessões privatizações outros modelos que são mais efetivos são contra por exemplo os processos de licenciamento para mais barragens que são infraestruturas que poderiam além de gerar energia ajudar a conter grandes volumes de água dosar vazão ajudar a fazer como se tivesse uma organização melhor desse delta e desses afluentes todos que carregam um grande volume de água e tem uma grande chance de fazer enxurradas como as que acontecem mas vai falar sobre construir barragem sobre fazer PCHs sobre fazer aquedutos e reservatórios de água tudo vira um grande dano ambiental aí vem IBAMA FEPAM ambientalista cheita dizendo que pô mas a perereca roxa de não sei o que vai ficar sem condição de reprodução não dá para fazer e aí fica lá meio milhão de pessoas desobrigadas e por aí vai então assim existe uma série de soluções de infraestrutura de dinheiria que precisam ser pensadas à luz da razão precisam ser destinados recursos para isso o Rio Grande do Sul mesmo ele manda para Brasília o saldo entre o que ele manda e o que ele recebe é de quase menos 40 bilhões de reais então o Rio Grande do Sul deixa de usar recurso arrecadado próprio na ordem de cerca de 40 bilhões de reais para fazer seus investimentos porque está financiando outros estados financiando o governo federal e agora quando dá essa catástrofe o governo federal vem agora dias atrás e anuncia um pacote de 51 bilhões onde dos 51 bilhões de ajuda do governo federal 43 bilhões são empréstimos e adiantamentos de dinheiro que já são das empresas do trabalhador de FGTS de créditos tributários e por aí vai ou seja é ridículo é ridículo na hora que quem está pagando imposto realmente precisa ser resgatado precisa sobreviver nem para isso o Estado consegue devolver o dinheiro para o que ele cidadão então assim eu acho que nós teremos um desafio agora com toda essa sensibilização que nós temos por essa tragédia de conseguir fazer aquilo que precisa ser feito a gente estava recebendo já muitas ideias sugestões de engenheiros técnicos enfim inclusive o próprio Marcelo Arrata estava em contato com representantes do governo holandês que é um país que vive abaixo do nível do mar sobre soluções de diques de contenções de água e por aí vai porque vamos lá a gente tem nesse caso desses cinco afluentes que desembocam no delta aqui e para a Lagoa dos Patos são rios que na hora que recebem um grande volume de água eles descem com muita velocidade com muita violência com muito volume é galageado por exemplo é uma cidade que sai de um nível de 15 metros de rio e passa da noite para o dia para 30 cresce 15 metros de água imagina da noite para o dia 15 metros é isso que aconteceu Roca Salles Mussum são cidades Cruzeiro do Sul são cidades que sofreram enxurradas e a gente eu estava vendo até ontem alguns estudos sobre por exemplo bacias de contenção conseguir fazer com que uma parte do rio tenha um canal que leve para grandes piscinas de contenção de volumes hídricos para que ela possa reduzir o volume para não criar um efeito enxurrada para conseguir de certa forma e dosando que vai sendo posto no corpo da água no curso da água ao mesmo tempo as chamadas chamados canais de vazão ou mesmo nos sistemas de diques contenções muros e drenagem nos municípios ou seja tem um monte de soluções de infraestrutura de engenharia que são grandes são pesadas e precisarão de licenciamento ambiental de autorização dos órgãos públicos o Ministério Público vai poder eventualmente ajudar ou prejudicar a política poder ajudar ou prejudicar então agora vai entrar numa seara de como é que a gente atua no médio e longo prazo para que situações como essa não voltem a repetir porque vamos lá na cauda longa isso se repetirá esses eventos se repetirão agora qual será o impacto e a consequência deles aí vai depender da ação humana o que a sociedade o poder público a iniciativa privada vai conseguir fazer para dar conta de impedir maiores consequências perfeito esse teu ponto Camusato e até vai estar nas notas de episódios podem consultar botei uma thread no Twitter muito boa de um cara de esquerda falando sobre como é que é o Guaíba porque o Guaíba é rio ele é lago ele é o que e daí ele dá uma explicação mais técnica de por que que o Guaíba tem as características que tem e como isso impacta na vazão da água só que daí no final da thread ele vai lá e fala viu isso tudo é consequência da exploração imobiliária da especulação imobiliária da destruição do meio ambiente pelas construtoras pelas mineradoras ou seja é culpa da iniciativa privada precisamos de uma lei específica para cuidar do Guaíba e isso entra no cerne da questão ambiental de terem duas visões uma é o que é mais importante é preservar o meio ambiente de forma intocada e bonitinha vamos preservar a mata ciliar da maneira que ela tem que ser para a gente não evacua a parte da cidade que vai ficar embaixo d'água sai do centro que foi aterrado há 70 anos tira aquilo ali e deixa então o Guaíba retomar aquilo ou uma visão diferente uma visão de que o meio ambiente é subordinado ao florescimento humano e não o contrário o meio ambiente tem que ser subordinado a melhoria para a sociedade a Holanda o caso que tu citou Camosato ela dominou esse negócio há mais de 100 anos e não é deixando o meio ambiente tomar conta se a gente deixa o meio ambiente tomar conta vira tudo selva aqui no Brasil de volta a gente tem que dominar tem que abrir compor tem que fazer todas as obras de infraestrutura para conseguir evitar que seres humanos sejam afetados pelo meio ambiente e não o contrário eu acho que assim essa questão ambiental ela é muito importante obviamente não pode ficar degradando destruindo tudo porque senão os recursos são finitos e acabam de fato e a tendência da natureza se regenerar a tendência da natureza se regenerar agora vamos lá eu acho curioso essas posições porque elas são inevitavelmente hipócritas inevitavelmente hipócritas porque vira tudo questão de conveniência interpretativa não podemos interferir no meio ambiente porque a gente tem que respeitar os mananciais os corpos d'água beleza não podemos então tá derruba o muro da Moá derruba os dicas de contenção e remove a cidade porque não era para estar ali teve intervenção humana já então é essa a decisão então a gente vai exercitar a decisão ah não mas veja bem a cidade agora já se construiu à beira do rio vamos tratar a partir de agora bom então já que ela já se construiu à beira do rio vai ter que aceitar outras intervenções para torná-la mais segura senão é média hipocrisia em um momento pode e em outro momento não pode é naquilo que tu julga necessário pode naquilo que tu julga que não é necessário não pode pega ali as várias famílias que estão em áreas que são áreas de alagamento que são áreas de invasão tenta fazer a remoção dessas famílias vai vir lá a ONG da família vai vir acionar o Ministério Público vai dizer que não pode remover pobrezinho do cidadão etc bom aí vai lá dá uma enchente o cidadão perde tudo vai lá e daqui a pouco tem até mortes ali e quem tentou remover não pôde porque teve uma atuação política de alguma ONG que disse que coitadinho não tinha onde ir então assim é muito de conveniência sabe é sempre meio cherry picking vão lá e pegam um exemplo específico isso aqui não pode fazer isso aqui vamos lá agora disseram assim eu vi o Instituto de Pesquisa Hidráulica da URB dizendo não pode se fazer um canal adicional para fazer vazão da Lagoa dos Patos mais rapidamente porque isso pode dar danos permanentes etc bom eu acho que sim precisa disso tudo mas eventualmente se achar que é importante para a segurança da cidade da população deve ser feito porque se não pode ser feito isso bom então também não podia fazer o porto de Rio Grande então também não podia ter instalado todas as cidades que estão instaladas à beira do Rio então vamos remover essa cidade vamos destruir vamos entregar para a natureza a natureza se regenera e aí a gente vai morar só em cima de morro tira os moles tira os moles lá de Rio Grande é porque em cima do morro dá deslizamento vai então em cima do morro não pode então vamos morar onde só em em planaltos então em chapadas não mas aí a chapada tem tipo de animal que só vive em chapada elas vão estar extinguindo ou seja sempre vai ter algum dano ambiental inevitavelmente vai ter algum dano ambiental né a vida seja humana seja a vida de qualquer outro ser ela pressupõe dano a outra vida né desde o herbívoro que causa dano na planta que ele come ao carnívoro que mata a sua presa para se alimentar ao ser humano que consome recursos da terra para poder sobreviver então é uma hipocrisia dizer que não podemos fazer não podemos intervir etc a questão é nós devemos intervir na medida que a gente consiga fazer com que o impacto dessa intervenção não seja mais prejudicial do que a intervenção em si perfeito sim cara e eu tenho parênteses na cidade de Mussum que eu pensei que não era famosa mas infelizmente ficou famosa agora tem falado com pessoas de tudo que é cano do Brasil e todo mundo conhece Mussum isso é muito triste foi uma cidade que teve essa lâmina de água aí que subiu 20 metros duas vezes agora em setembro do ano passado destruiu toda a cidade daí reconstruíram a cidade estavam felizes tudo bem até março fazendo festa porque agora vai agora vai veio abril fim de abril destruiu a cidade de novo foi no mesmo nível de setembro mas foi pior agora porque teve deslizamento de terra teve estradas que provavelmente nem tem como construir mais aquela estrada porque foi metade de um morro caiu vai ter que fazer um outro rumo para aquela estrada tragédia absurda daí falando com alguns parentes lá da região tem um discurso já de abandonar a cidade pega Cruzeiro do Sul que é lá perto a cidade teve bairros ali completamente destruídos não tem o alicerce da casa foi tudo Sumiu Tugneto falou um dado de alguma companhia elétrica que falou que 50 mil unidades que fala de 30 a 50 mil unidades residenciais que foram varridas é complicado também para essas pessoas porque elas vão ter que abandonar o lugar que elas tinham perderam um patrimônio não só o patrimônio construído mas o patrimônio o título da terra porque é um título de terra que provavelmente não vale mais nada ou se for valer precisa de um investimento muito grande do setor público para ela voltar a valer e isso se reflete também na região metropolitana é o Dourado vale a pena reconstruir ou não Matias Velho ali em Canoas o Maitá tem mais ou menos algum direcionamento ou isso vai se ver com o passar do tempo essas pessoas voltam ou não voltam olha eu imagino que isso ainda vai ser assunto para se estudar melhor e se deliberar me parece que em regiões habitadas e que já tem toda essa 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 infraestrutura ou se tinha já uma dinâmica social e de mercado operando ali que vale a pena fazer um investimento de proteção de se instalar diques de se pensar em formas de conseguir evitar que novos volumes d'água possam gerar esses danos então nesse caso por exemplo pega o Porto Alegre nós vamos abandonar o quarto distrito vamos entregar o quarto distrito então para a natureza vamos deslocar todas as pessoas nesse caso me parece que vale a pena investir em qualificação da infraestrutura dos sistemas para que a gente possa restabelecer a vida nesses lugares e atividade econômica de modo a não ter esse abandono esse problema a mesma coisa para o Dourado do Sul me parece que para o Dourado do Sul precisa-se fazer um sistema de proteção de inundações para que a cidade tenha essa proteção e a vida possa voltar a ser estabelecida agora é analisar caso a caso daqui a pouco vale a pena para uma parte da cidade e não para a sua totalidade para alguns bairros e não para todos eles no caso de Mussum no caso de Rocassales uma parte da cidade não foi afetada estava em regiões mais altas outra parte é região que sempre é afetada então daqui a pouco é o caso de pensar em soluções para mover partes da cidade que são sempre afetadas para partes que são menos sujeitas a esse risco e aí o valor necessário para indenizações e para de certa forma reestabelecimento da vida da atividade não quer ser menor do que fazer a abrangência de 100% do município então é difícil dizer agora mas eu acho que é uma coisa que precisa ser debatida estudada e deliberada eu acho que dado esses eventos de 2023 e agora tão próximos já aconteceu mais um já amadurece bastante essa ideia de que tem áreas que não vale a pena voltar a investir e reabitar antes da gente ir para os patrões eu queria só fazer um último comentário e eu te ouvi Camozato que uma das coisas que eu achei que demonstra como é que funciona a sociedade de fato são essas organizações sem fins lucrativos a importância que elas têm a importância e Júlio a gente fez aquele episódio sobre a grande degeneração do Niall Ferguson que conta da importância da sociedade civil organizada então os clubes os tipo os institutos coisas do tipo aqui na região metropolitana que foi a que eu acompanho mais tipo o Instituto Cultural Floresta e tal que já tem um histórico bem grande de receber doações privadas e resolver problemas públicos tipo segurança pública que o estado falhou também e tal e eles agora receberam um volume de doações enormes enormes internacionais inclusive e por que que eles receberam porque eles têm reputação de usar bem o dinheiro de não ser corrupto de ter um uso eficiente então tu vê a importância que tem essas organizações civis e o fato delas existirem e o Instituto próprio Instituto Cultural Floresta o pessoal foi de barco salvar a gente também então tipo se não existissem essas organizações civis a sociedade seria muito mais fraca muito mais sujeita ao caos que acontece e é aí que vem o poder e a importância da sociedade civil sempre se mexer o estado é um incômodo é um parasita e ele atrapalha muitas vezes mais o que ele ajuda mesmo em situações de catástro e é por isso mesmo que a gente tem que fazer um esforço e botar instituições civis a funcionarem nos tempos de bonança nos tempos bons para a gente ter essa retaguarda nesses momentos de crise o que tu acha Camusato? Eu concordo 100% vale fazer a digressão de que o estado é uma instituição civil mas é uma instituição civil que está completamente amarrada e organizada de modo a beneficiar a si próprio basicamente porque ela virou um fim em si mesmo acho que essa é a natureza dele na concepção o estado não deixa de ser uma organização da sociedade civil para fins a beneficiar a própria organização dos recursos da sociedade o fato é que isso acabou ao longo do tempo não acontecendo mais virou viraram aí a população virou cética com relação à capacidade do estado nas suas diversas instâncias de responder especialmente com a velocidade que é demandada dos órgãos públicos em circunstâncias como essa e por isso que as entidades da sociedade civil não estatais se tornaram tão relevantes porque elas conseguem ter o dinamismo que o estado jamais vai ter que uma prefeitura uma secretaria um governo de estado um governo federal jamais vai ter às vezes não tem nem o dinamismo às vezes não tem nem a intenção enquanto que esses órgãos da sociedade civil conseguem fazer preencher esses espaços então é muito importante e vale lembrar que assim para fazer um paralelo também nós não teremos agora tirando esse momento que nós vivemos ainda de estar encaminhando os últimos resgates e está começando a se ter um trabalho de reorganização limpeza etc nós vamos ter agora um problema econômico severo que virá na esteira de todos esses acontecimentos a gente teve não faz muito tempo uma pandemia que botou todo mundo em casa por cerca de um ano as atividades econômicas ficaram congeladas mas na pandemia nós não tivemos destruição de CAPEX ou seja o estoque de capital transformado em pavilhões indústrias maquinário veículos não foi destruído com a pandemia a pandemia afetou a operação afetou o OPEX agora nós tivemos uma tragédia em que o CAPEX foi destruído então o estoque de capital foi levado pelas águas então nós temos não apenas a paralisação da operação que faz com que os recursos fluam que os empregos sejam mantidos que haja produção comercialização remuneração como também a gente não tem mais a base produtiva para dar origem ao sistema econômico então é uma dificuldade muito pior do que a pandemia nos legou e por isso que essas entidades da sociedade civil ou cidadão vão ser fundamentais nesse processo porque o Estado prefeitura governo do Estado governo federal eles são grandes arrecadadores de recursos da população mas eles são péssimos executores da reconstrução do CAPEX seja de cultura público ou privada são péssimos executores são morosos tem travas são ineficientes na alocação dos recursos não sabem a demanda na ponta não conhecem as operações então na medida que eles puderem sair do caminho e fazer o papel de autorizar que o setor privado possa fluir mais rapidamente a gente vai conseguir reoperacionalizar toda a estrutura de vida em sociedade e tecido econômico e esse é o desafio exato nós temos várias perguntas de patrões algumas sobre o muro que a gente já falou aqui mas tem uma pergunta de patrão que é específica sobre esse ponto que tu acabou de falar com a Mozato o Betiolo perguntou Mozato é preciso um novo plano Marshall para reconstruir o Estado se não qual seria a alternativa mas é necessário eu não sei se chama aí de plano Marshall mas assim efetivamente nós vamos precisar de muito recurso financeiro é hora é hora que o que eu acho tá eu acho que é a hora dos diversos índices estatais congelarem suas despesas seus gastos né e destinarem boa parte dos seus recursos para alimentar fluxo de caixa de cidadão e de empresas para se restabelecerem tá eu tô vendo já algumas iniciativas privadas tá estão fazendo vaquinha para reconstrução de ponte a gente já viu na enchente de 2023 né uma ponte que foi reconstruída por uma fração do valor que o Estado conseguiu orçar e executar e em questão de semanas enquanto o Estado previa aí meses ou quase anos para reconstruir ou seja a velocidade e o custo para o setor privado é muito menor do que para o setor público então conseguir dar vazão para que o recurso não falte para que os privados possam operar vai ser muito importante tem um caso interessante aqui por exemplo teve uma ponte que desabou no ABR que liga a Santa Maria ao sul do Estado que ela foi uma das cabeceiras foi reconstruída com maquinário 100% privado mão de obra 100% privado por indústrias da região que tinham interesse direto em reconstruir aquele canal de tráfego porque senão não tinha escoamento da subprodução então o que eles pediram é o seguinte o Estado me deixa botar retroescavadeira patrola pedra cimento concreto lá e botar meus peão lá para fazer esse negócio senão vocês não vão conseguir entregar essa ponte e eu preciso voltar a vender e entregar meus produtos e o Estado saiu do caminho e disse vai lá e eles fizeram a mesma coisa nessa questão da ponte de Nova Roma então nós vamos precisar cada vez mais dessa postura por parte do Estado e aí o Estado é um concentrador de recursos do cidadão então ele tem um estoque de recursos disponível muito alto que ele vai poder fazer a escolha de ou devolver isso para capital de giro das pessoas e das empresas ou fazer uso na sua própria máquina para que ele faça essas decisões de investimento e execução desses investimentos eu acho que na medida que ele decidir ficar para ele é pior na sociedade vai ser mais demorado vai ser mais caro e vai atrasar mais ainda a recuperação então o que a gente vê agora é um momento em que a sociedade precisa pressionar a gestão pública e a política para que ela ajude a tomar essa decisão que é de interesse público eu estou vendo muita gente dizendo assim ah mas isso aí vai alimentar o lucro de empresários a especulação financeira etc gente ninguém mais do que o empresário do que o cidadão tem interesse de voltar a vender a consumir a lucrar a fazer com que os empregos possam ser criados gerados especialmente os salários que vão ser pagos dos seus funcionários e para isso muitas vezes o empreendedor e o trabalhador sabem melhor do que o burocrata estatal qual é o caminho para executar então o plano Marshall se vai se chamar assim vai ser necessário a gente estima as primeiras estimativas do governo do estado aqui estão em conta de 70 a 100 bilhões de reais para a reconstrução da infraestrutura física do Rio Grande do Sul isso não leva em conta a infraestrutura urbana e mais ainda e o evento nem terminou ainda isso é só das infraestruturas estaduais e federais que se tem relatos e se a gente botar a infraestrutura privada capa exato vai para meio trilhão ou um trilhão é muito dinheiro gente é muito dinheiro entendeu e bom então o desafio e por isso que pedir por doações eu tenho falado agora tem muita gente querendo mandar tem um grupo lá de Lisboa quer mandar um avião de água mineral e roupa não mandem um avião de água mineral e roupa vendam num bazar água mineral e roupa porque vocês pegam o euro e doem esses euros para entidades privadas que tem credibilidade e capacidade de decisão para melhor investir esse dinheiro aqui vai ser um melhor uso do recurso financeiro do que pegar e fazer para trazer um avião de Lisboa para cá entre ida e volta vai quase um milhão de reais em custo para trazer garrafinha de água que pode conseguir aqui em Torres no litoral gaúcho que está tendo abastecimento não faz sentido então a gente precisa também ter melhores decisões econômicas de todo mundo que está querendo fazer ajudas humanitárias as mais diversas óbvio que é muito nobre essa doação é muito bem-vinda mas temos que canalizar também para que sejam feitas da maneira melhor aproveitar os recursos financeiros e a sensibilização do que está acontecendo aqui do tamanho do problema também vai ser fundamental para que essas doações sigam acontecendo porque querendo ou não essa tragédia do Grande do Sul terá impacto no país já está se projetando por volta de 0,3% do PIB de contribuição para a recessão do PIB brasileiro por conta de redução da atividade econômica do agro da pecuária da indústria metal mecânica e por aí vai então é preciso também que a sociedade brasileira como um todo entenda que o Grande do Sul é uma engrenagem de um país também para que a atividade econômica nacional possa fluir e tem muito insumo que sai do Grande do Sul para alimentar indústrias que estão em São Paulo tem muitos consumidores do Grande do Sul que garantem o faturamento de empresas que estão no centro-oeste no nordeste no norte tem muitos turistas de praias do nordeste que são gaúchos que não vão poder fazer turismo esse ano que estão aqui abaixo da água então a gente é somos como já dizem os economistas liberais a economia é um ente vivo é um ser vivo que está todo interligado e tem diversas variáveis complexas onde cada agente detém um pouquinho dessa informação e portanto quanto mais dinheiro conseguir direcionar para quem tem maior capacidade de tomar as melhores decisões e executá-las com melhor velocidade melhor vai ser para a recuperação disso tudo de fato pergunta do Pablo Amado Camosato esta crise estender-se há por muito tempo mesmo após as águas voltarem ao nível normal será um trabalho hercúleo reconstruir as áreas devastadas pelas chuvas a secessão da região sul seria um caminho para abreviar o tempo necessário para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul você é a favor da separação do sul do resto do Brasil essa não esperava ouvir hoje e de um baiano e de um baiano eu acho que nesse momento a secessão seria prejudicial para o Rio Grande do Sul porque agora mais do que nunca a gente precisa de recursos enviados pelos outros estados para nos ajudar porque o próprio estado não tem condições de resolver por sua conta então acho que seria ruim para o estado nesse momento a secessão agora vamos lá eu acho que os princípios de movimentos separatistas são em essência princípios liberais de autodeterminação dos povos e dos indivíduos sobre aquilo que eles acham que é melhor para si eu sei que a constituição veda a secessão dos estados mais garante a unidade federativa mas eu não tenho a priori o preconceito com movimentos separatistas eu acho que tem que se avaliar caso a caso e se aquela região se aquela comunidade se aquele povo decide que para o seu bem é melhor separar por que ele deve ser escravizado a uma maioria eu acho que tem o direito de se autodeterminar assim como a gente depende de autodeterminação em ele e outros casos mas eu tenho achado que nos últimos tempos para o Rio Grande do Sul é uma má ideia se separar seja porque aqui a gente tem tido uma condição de insuficiência financeira a não ser que a gente consiga viver dos próprios recursos e afastar as eleições de partidos de esquerda que o Rio Grande do Sul tanto insiste em eleger inclusive politicamente o Rio Grande do Sul não tem dado bons exemplos nos últimos tempos há décadas centenas de anos desde Getúlio Vargas passando por Brizola e tantos outros grandes nomes como Dilma Rousseff e tudo mais o Rio Grande do Sul exporta maus exemplos políticos então eu tenho minhas dúvidas se a gente não precisa de uma influência de Paraná de Santa Catarina de São Paulo até porque vamos lá tem muito gaúcho muito gaúcho que saiu do Estado do Rio Grande do Sul que é produtivo que foi empreender outros lugares também pela realidade do Estado do Rio Grande do Sul que é tão difícil e tudo mais então eu não sei eu não saberia afirmar hoje se eu sou desfavorável a uma secessão ou não eu tenho minhas dúvidas embora eu ache que é um direito legítimo de qualquer população comunidade de poder dizer assim não quero mais fazer parte desse grupo quero tocar minha vida então assim acho que é um direito inalienável humano de dizer assim não quero ficar subjulgado a ninguém pergunta do Camosato pergunta do Lucas Raimundo primeiramente parabéns pelo trabalho que tens feito queria que comentasse alguns pontos tá uma ele perguntou sobre o muro da Mauá e outra e outro ponto aqui sobre as casas de bombas e ao final ele que é um assunto que a gente já falou aqui e ao final ele faz isso ao que tudo indica esses eventos climáticos devem ser frequentes sendo assim como a sociedade e poder público podem se organizar para o gerenciamento de crises como é que se planeja pra isso agora é vamos lá né é como eu falei o sistema de defesa de enchentes de Porto Alegre é composto por uma série de diques casas de bombas e o muro da Mauá né ele é um sistema que precisa ser mais resiliente vamos lá né a gente sabe que é da natureza do setor público não conseguir ter uma manutenção adequada quando precisa fazer né porra a casa de bombas tem uma peça estragada no motor ou tem que fazer uma licitação pra comprar a peça e vai o tempo de montar o edital de fazer a licitação de conseguir comprar depois tem que ter um prestador de serviço ou o próprio servidor ir lá instalar ou seja toda uma burocracia que faz com que o próprio estado ele seja ele tem muita dificuldade de conseguir operar da melhor forma a manutenção dos seus recursos então dito isso eu acho que nós precisamos pensar em sistemas que tenham maior resiliência para os desafios climáticos que nós temos e que serão recorrentes né poderão ser maiores do que esse? poderão então assim quanto mais nós conseguimos pensar em formas de reduzir a dependência da gestão pública e da sua capacidade de manter fazer manutenções e eles possam ser autossuficientes é melhor é mais seguro por isso que eu falei por exemplo no CAIS MAUÁ do muro de substituição do atual muro por um sistema de barreira física contínua sem comportas e de pensar em uma forma de que as casas de bombas possam ter também maior resiliência para que num evento de inundação não sejam desligadas para que a operação do sistema em conjunto possa ser mais robusto para que não deixe o cidadão na mão superou a barreira física as casas de bombas estão lá fazendo seu trabalho conseguiu reter não conseguir extravasar na barreira física a água não conseguir ter refluxo por meio do sistema pluvial conseguir com que as válvulas possam conter ou seja tem uma série de complexidades até de engenharia que nós vamos precisar de especialistas de gente qualificada que possa pensar nesses sistemas eu não sou engenheiro mas o que tudo me indica dado esse evento que nós tivemos é que o Estado não está preparado para um evento adverso ele não tem preparo nem para o enfrentamento e muito menos para a contenção desse tipo de situação e que as chances são altas de que volte se repetir então a gente tem que aproveitar o momento em que não tem chuvas e está seco para agir rapidamente na mobilização de recursos de infraestrutura para se tornar mais resiliente aos eventos que virão então Camosato muito obrigado pela participação estamos ainda embaixo da água e o pessoal que quiser contribuir com doação de recursos vou deixar o link da doação para o Instituto Cultural Floresta vou botar vários desses links que a gente conversou ao longo do episódio Camosato considerações finais dá o teu arroba e se tu tiver uma dica de livro ou dica de ajuda talvez hoje vamos pular dica de livro em vez de ler vamos ajudar de alguma forma Olha gente primeiro agradecer acho que falar sobre o que está acontecendo aqui da dimensão do problema já é uma coisa muito importante para que o resto do Brasil possa saber o que aconteceu aqui como possa auxiliar eu tenho reforçado muito especialmente para quem está fora do estado de que as doações financeiras para entidades que tem credibilidade e capacidade capilaridade capacidade de execução são fundamentais para nos ajudar não apenas nessa etapa de resgate mas também nas etapas de reconstrução e reabitação nós vamos precisar comprar eletrodomésticos móveis construir casas refazer estrada refazer ponte refazer telecomunicações refazer saneamento reequipar olha tem intensidades em que o pátio de máquinas foi levado pela água que não tem mais um trator não tem mais um veículo não tem uma ambulância não tem mais uma viatura não tem mais uma patrola que garante uma via até até situações de mais domicílios e fazendas e sítios que estão mais afastados do centro urbano então tudo isso vai ter que ser readquirido vai ter que ser reequipado vai precisar de muito dinheiro então tenho destinado cada vez mais minha atenção a pedir doações financeiras para essas entidades e eu tenho focado e eu tenho focado bastante em falar isso para as entidades privadas porque elas têm menos burocracia para fazer valer esses recursos para operacionalizar o uso disso do que o próprio Estado também acho que uma ajuda muito importante é que quem está fora do Estado siga falando sobre a situação siga mostrando o que está acontecendo aqui siga sensibilizando a importância de que a gente tem essas ajudas possa ter essa mobilização de recursos o Estado de maneira geral está muito desorganizado ainda pelo tamanho do evento tem gente querendo se voluntariar na área médica na área de engenharia na área de assistência social nas áreas de veterinária e o próprio Estado não tem condição de absorver toda essa mão de obra voluntária não está organizado para isso então para muita gente eu tenho dito o seguinte tem condição se apresenta reporta vai no endereço onde tu sabe que tem gente ajudando chega lá te apresenta e diz sou fulano sou médico sou veterinário sou bombeiro o que eu posso fazer para ajudar é porque às vezes a gente não consegue nem dar uma orientação olha só tentar o lugar que está cadastrando tentar o lugar que está chamando às vezes a gente não sabe como o próprio princípio da ordem espontânea que Hayek tanto falava e tantos outros prestadores liberais a informação está desperta da sociedade está em pequenas frações na cabeça de cada indivíduo dado o seu conhecimento vivência e experiência então não tem nenhum órgão central que hoje está conseguindo reunir todas as informações e nem haverá não vai ter nenhum momento que a gente vai conseguir ter uma grande central onisciente que vai ser capaz de orientar todo mundo sobre o que precisa ser feito então na medida que a pessoa acha que pode contribuir vai lá procura se informar ali tem uma entidade séria faz uma doação financeira sabe de um grupo que está ajudando num abrigo vai lá e se oferece para ser cozinheiro para ser segurança para ser veterinário dos pets que estão lá em abrigo e por aí vai então são formas que a gente pode auxiliar e nós aqui na política que obviamente temos o dever de representar o cidadão e de certa forma fazer essa intermediação de demandas e de recursos também temos que fazer nossa parte de deixar os canais abertos para ajudar na medida possível a informar mas eu também não sou inciente não sou nem presente e não consigo nem dar conta de responder todas as mensagens então até aproveito para agradecer todo mundo que tem nos ajudado tem respeitado essa situação tem compreendido e pedir desculpa para quem não conseguiu responder tem muita gente que a gente não conseguiu responder ainda e nos dá uma sensação terrível de não conseguir ajudar eu só ia comentar uma coisa essa para coordenar esforço a iniciativa que eu estou participando que é SOSRS vocês podem entrar no site sos-rs.com ali tem as demandas dos abrigos voluntários já estão batendo acho que 500 quase cadastrados ali mostra a demanda dos abrigos e tal enfim não só de voluntários mas de bens e os abrigos estão recebendo as doações que vem pelos centros de triagem que estão organizados para receber doações inclusive de fora do estado então dependendo do teu estado de São Paulo eu sei que tem tem ponto de coleta em São Paulo que envia para o Rio Grande do Sul e vamos deixar os links também para quem quiser doar dinheiro e tal é como o Camusato citou uma talvez a demanda maior por recursos vai ser para essa reconstrução limpeza reconstrução fala Júlio beleza eu gostaria de agradecer vocês dois eu como gaúcho que estou fora vocês dois trabalhando um pela parte pública outro pela parte privada eu Camusato também pela parte privada mas agradecer muito obrigado pelo que vocês têm feito agradecer por este episódio também que a gente conseguiu manter o foco sem ir para a politicagem porque é muito fácil tu vai ver essas discussões no Twitter está tudo escapando para a politicagem a gente nem parou para falar de governador do estado presidente da república prefeito de Porto Alegre a gente focou aqui no que interessa então espero que os esforços sigam focados no que interessa e sem essa politicagem toda que está ocorrendo que não tem como fugir sempre vai vai ir tem eleições municipais agora então a politicagem vai acontecer mas parabéns pelo foco de vocês e que a gente tenha episódios mais felizes quando a gente se falar novamente e se eu puder contribuir com um pouco mais de informações também aqui eu acho que não só a instituição da floresta eu queria deixar como sugestão também a Federação das entidades empresariais do estado tem uma capitalidade incrível uma capacidade muito boa de conseguir fazer chegar na ponta os rótaries também são ótimos parceiros e tem tantas outras entidades assim que são transformadoras podem receber doações porque o próprio floresta tem tido dificuldades como toda entidade de conseguir operacionalizar o tanto de ajuda que está chegando eu tive algumas reuniões já de gente interessada em doar e que via que as entidades para quem estavam doando não estavam com capacidade operacional de fazer dar uso para todo o recurso então conseguir fazer uma distribuição em mais entidades também é uma coisa bem-vinda para que a gente possa ter melhor aproveitamento e por fim o novo já se posicionou a favor da destinação do fundo partidário e fundo eleitoral 100% dele para as reconstruções destinação para as famílias atingidas e tudo mais eu acho que sensibilizar a política para que a política bote o pé no chão na realidade e também ajude a fazer a sua parte vai ser muito importante acho que em catástrofes como essa que a gente vê também do que a gestão pública é feita e da falta que faz gente que tem conhecimento qualificação capacidade e boa intenção para fazer a diferença na hora de operar os diversos órgãos secretarias cientes estatais para fazer o enfrentamento de trajetas como essa e a minha sugestão de livro é justamente o livro do Marcelo Van Hatten junto com o Thiago Albrecht deputado federal e vereador de Porto Alegre que é o livro que eles chamam de A Política é Coisa do Diabo que é uma brincadeira com a frase de que todo mundo na política é ruim que a política é uma coisa do demônio e que portanto é claro que eles fazem uma analogia que apreciam os religiosos fazem a vinculação justamente do papel de servir daqueles de toda a tese da solidariedade e da fé cristã como elas estão paradas em ajudar o próximo e ajudar o próximo através da política poderia ser também uma das coisas nobres a se fazer eu quero só traduzir através dessa indicação de que a gente olha para a política não apenas como um ente adversário como pessoas mal intencionadas pessoas ruins que querem atrapalhar nossa vida mas sim como parte da nossa própria vida e da sociedade porque a política é um reflexo do cidadão e de alguma maneira tentar intervir na política para que ela possa também se qualificar para que ela possa dar melhores respostas especialmente em eventos adversos como o que a gente está vendo perfeito sendo embaixo essa negação da política é a negação da realidade porque você está sujeito à infraestrutura que o Estado determina você está sujeito às regras deles e é isso tudo é isso que a gente está sofrendo também décadas de omissão da sociedade civil em participar da política e não deixar esses bandos de incompetentes tomar conta que foi o que a gente viu na nossa história recente bem obrigado Camozato até a próxima obrigado obrigado pelo espaço ai não menos importante obrigado a todos os voluntários doadores lideranças das mais diversas esferas mas especialmente na sociedade civil que incansavelmente fizeram a diferença estão fazendo a diferença para que o Estado do Grande Sul não fique ainda pior que a tragédia não seja ainda maior do que ela já está sendo então essas pessoas são verdadeiros heróis e o civil o cidadão comum ele está se mostrando um verdadeiro herói nessa tragédia embora claro vários agentes públicos forças de segurança tenham também um papel importante nesse contexto todo muito obrigado pessoal e fiquem bem aí vocês valeu pessoal que ficou até o final muito obrigado contamos com a sua audiência espalhe o episódio se você gostou dele é isso e quem quiser contribuir para o Tapa da Mãe Visível e espalhar este nosso este nosso conteúdo e nos ajudar a manter este nosso programa entre em tabadamãevisível.com.br barra comunidade faça uma contribuição mensal e você vai receber o convite para entrar lá no nosso discórdio a gente passa a semana conversando com todo mundo muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima e até uma próxima